Olá pessoal, meu nome é Juliana, sou do Luminário e estou aqui mais um mês para trazer para vocês a energia dos signos. Lembrando pessoal que é uma leitura atemporal e intuitiva, então pegue somente o que for para você, pois não vai ressoar com todo mundo essa leitura e lembrando que o momento que você chegar nesse vídeo é o momento certo para a sua vida. Aqui embaixo a gente tem o link do nosso WhatsApp, então caso vocês queiram marcar alguma leitura particular, é só chamar a gente por lá e vamos começar com a leitura de Leão para setembro de 2023. Vamos ver o que o tarot tem para Leão. Opa, caiu. Vamos lá. A carta da lua, que é o marcando maior. A carta, hum, paz de ouros e a carta, eita lá, do 4 de espadas. No fundo do deck, o 10 de espadas. Curioso pessoal, muito curioso. Que emoção é essa? Que sentimento é esse de tipo, está tudo acabado, sabe? Não tem mais o que fazer, acabou. Morri, tenho as forças esgotadas. Gente, quando chega nesse limite de tipo, acabou, não tem mais nada que possa fazer, é aí que a coisa começa a acontecer. Por quê? Você já deu tudo o que você podia dar, você já fez tudo o que você podia fazer. Libera esse sentimento de fracasso, de morte, porque novas coisas começam a surgir aí. Novas situações, novas possibilidades, novas formas começam a surgir. Eu vejo muita questão relacionada a dinheiro, sabe? Mas nem tanto. Tem a questão da finança, sim, mas não é nem muito essa questão do dinheiro, não. Eu acho que está no momento, pelo que o Baralho traz aqui, de você repousar sobre as suas ações, sabe? Repousa, respira e tira esse sentimento de fracasso, esse sentimento de tipo, não dá mais, que não sei o que, tira isso de você, sabe? Respira, repousa, relaxa. Porque quando a gente chega nesse momento de que tudo já foi feito, tudo que estava ao seu alcance foi feito, e você está esgotado ou esgotada, você vai continuar fazendo o quê? Acabando com o resto de dignidade que tem, acabando com o resto da energia que você tem? Entrega. Fiz tudo o que podia fazer, agora eu vou descansar. Não tem mais o que eu possa fazer, sabe? Vamos ver aqui o que mais para a Leão. O que mais? O que mais? Curioso. Curioso. Mais uma. Caiu. É isso. Faço uma avaliação de tudo que você fez, de tudo que estava ao seu alcance fazer. No fundo do deck, a gente tem a temperança. Adoro. Equilíbrio, pessoal. Tenha equilíbrio. As outras duas cartas que caíram foi o 2 de paus. Ops. Aqui. E o 9 de copas. Eu gosto muito dessa carta do 9, porque olha só, tem um monte de coisa aqui para ele, e olha como é que ele está descansado, relaxado, sabe? É isso. Como se um monte de coisa estivesse pairando pela cabeça e ele está descansado, relaxado, tranquilo. Então, pessoal, equilíbrio, tá? Eu acho que essa é uma mensagem muito importante e que está vindo para vocês, né? Ah, mas eu não aguento mais. Tem equilíbrio na tua vida. Baixa a bola, respira, faz uma análise. Eu fiz tudo o que eu podia fazer? Fiz, então está tudo certo. Não tem mais o que eu possa fazer. Vá buscar outras coisas que te agradem. Vá buscar descansar. Ainda que você esteja com os pensamentos todos cheios, todos lotados, busca descansar, relaxa. Ah, mas eu não consigo descansar. Aprende. Aprende a descansar, porque precisa. Faz um balanço aí de tudo que foi feito da sua parte, da outra parte, das partes que estavam envolvidas na situação. Se você fez tudo o que você podia, tá bom. Relaxa. Ah, mas não vai sair do jeito que tinha que sair, que não sei o que. A tua parte está feita. Então, pronto. Esse é o teu compromisso. O teu compromisso é com a tua parte. A parte do outro não lhe cabe. A parte do outro é do outro. Se o outro não consegue entregar o que promete, se o outro não consegue entregar o que deveria entregar, Então, o responsável é que se resolva com o outro. Porque não adianta você ficar se estressando, se martirizando, se, sabe, por uma coisa que não está no teu alcance. Então, assim, haja com mais equilíbrio. Haja com mais tranquilidade, sem agir no desespero, que você vai longe. E ainda que tenha um monte de coisas na sua cabeça, ainda que você tenha um monte de coisas a fazer, vai com calma, vai na paz, que vai dar tudo certo. O que mais para o leão? Opa! Caiu muitas cartas. Eu não vou aceitar não. Deixa eu te mostrar a primeira carta que caiu. A carta do sol. Uma carta muito que fala de leão, né? Ó, a carta dos lírios. Eu quero mais uma carta. Só uma. Só uma carta. Pronto. A carta da cruz. Pessoal, esteja em paz. Ó, a carta do cão no fundo do deck. Esteja em paz com as tuas decisões. Esteja em paz com todo o feito teu, tá? Começa a se conectar mais, principalmente ao teu mentor espiritual. Ah, mas eu não sei quem é. Não importa. Todos nós temos um mentor. Você pode chamar de as da guarda. Você pode chamar de entidade. Você pode chamar no que você quiser. Tá? O nome é o que menos importa. A questão é, existe alguém cuidando de você em outro plano, né? Então, se conecta com esse ser através das suas orações, através do seu mental, do seu pensar. Se precisar pedir ajuda, peça. Se precisar de orientação, peça. Porque esse ser vai estar lá para te ajudar. Vai estar lá para te orientar, né? Mas não peça no desespero, peça na tranquilidade, peça na paz. Que seja para você pedir para ter mais paz e tranquilidade. Mas, esteja certo de que, quando a gente chega nesse momento de que, ah, acabou. Já dei tudo de mim, que não sei quem é, sei lá, morri. As coisas começam a ressurgir, né? As coisas começam a aparecer. Porque a gente começa a... Já está tão cansado, já está tão assim, ah, foda-se, sabe? E, dane-se, né? Não tem mais o que fazer. E aí o negócio... Fui, tá? Mas que você não precise sempre chegar nesse estágio. De tipo, ah, cansei, não tem mais o que eu posso fazer. Começa a ter mais equilíbrio. A partir do momento que você consegue se equilibrar mais, você consegue ter relações mais leves, ter relações mais tranquilas. Não pelo outro, mas por você. Tá certo? Vamos ver aqui as afirmações mágicas de poder. O que que surge? O que que sai para vocês? Olha, eu confio no meu poder de manifestação. E, por isso, tantas coisas boas acontecem para mim. Confio em vocês. Tá? Confia, porque tudo vai dar certo. Pessoal, um excelente mês para vocês. Que vocês consigam repousar e descansar em paz e ter mais equilíbrio. Que o mês seja repleto de coisas boas. E mês que vem tem mais. Tá certo? Não, então. Não, não.